Música 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 Meu amor Música 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 Vou morrer De saudades do meu bem querer Vou morrer De saudades do meu bem querer Música 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 Vou morrer de saudades do meu bem 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 Adeus, meu amor Adeus, meu amor Vou morrer de saudades do meu bem 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 Música 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 Que passarinho é aquele Que no ar faz ameaços Com um pico pede beijo Com as asas pede abraço Com 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 asas pede ab Wells E ela também me diz que é dançadeira E ela também me diz que é dançada 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 Aquele chão E ela também me diz que é dançada E aí 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 E aí